Olá meus amigos. Eileen vai desmaiar depois de ver Semal e Asia juntos. Nedrete virá e distrairá sua filha Eileen, enquanto Eileen, que caiu em si, pedirá uma conta de Semal, e ela o distrairá com suas mentiras. Este evento será esquecido por um tempo, já que Eliade se casou com Nekmi. Assim, embora Eileen não consiga resolver completamente o relacionamento entre Semal e Asia por enquanto, ela logo perceberá que não há amor entre Asia e Mair. Assim, Eileen ficará deprimida com o pensamento de que Semala está traindo com Asia. Após o casamento de Eliade e Nekmi, a família de Miran passará por uma grande crise. Eles provavelmente dirão a Zaid e Racine Nekmi que ou você se divorciará de minha filha ou nós o destruiremos, e eles tentarão de todas as maneiras, inclusive matá-la. Muito provavelmente, Semal e Arun assumirão o problema e procurarão uma maneira de tirar Nekmi de Istambul. Mas acho que Nekmi e Eliade podem continuar esse casamento por um tempo e morar na maçã. Por outro lado, Zoal agora buscará a verdade para obter Mair e afastar Asia de Mair. A informação que Zoal aprenderá sobre Asia será, obviamente, o fato de que Asia é o assassino. Em outras palavras, acho que Asia Zoal ameaça Mandala para a prisão, ela terá que distanciar Mair de si mesma. Amigos, chegamos ao fim do nosso vídeo. Você pode ativar as notificações para ficar sabendo dos nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um comentário e curtir nossos vídeos. Secorrida! Adeus, adeus!